Como é que está se sentindo, minha querida? Eu estava com muita dor, principalmente me pegando o lado todo da cabeça, ombro, o pescoço. Estava tipo uma nevralgia bem forte. Logo que começou, assim, já veio uma luz muito forte. Nossa, me fiquei toda envolta nessa luz o tempo todo. E... Nossa, eu estou me sentindo como se eu tivesse ido para outro planeta. E agora estou tendo que voltar, né? Mas te agradeço muito. Eu estou passando por um momento difícil, porque eu cuido da minha mãe sozinha, e ela tem 102 anos, ela está lúcida ainda. Mas exige muito de mim e eu tenho um pouco tempo para mim, né? Então isso está me estressando um pouquinho. Mas por isso que a gente tem que fazer essas coisas sempre, né? Para poder se recuperar, se se realinhar, né? E nossa, estou muito grata, muito grata, muito grata, muito grata. Estou me sentindo, assim, toda vibrando. E só tenho a agradecer, né? Muita gratidão, muita gratidão a você, ao Alice. E vamos continuar juntos, né? Muita gratidão. Se você quiser, você pode sair e ficar acompanhando aí. Eu vou entrar lá, que eu estou escutando melhor. Pronto, você vai escutar melhor lá. Tá? Obrigada. Beijo para vocês. Deus continue iluminando vocês. Muita luz aí para vocês também. Muita energia para você cuidar dela, né? Pronto, então passa para a gente aí. A Anja deve estar aí na plateia, então ela vai acompanhar. Como é que estava ela antes? Estava no medo. Cinco e quatrocentos de nível de saúde. E só o chakra, só o terceiro e o quinto estavam alinhados, tá? Cinco chakras desalinhados. Isso. E agora, depois do processo, está em sete e quatrocentos de saúde. Todos os chakras alinhados. E passou para a neutralidade. Uau! 150 pontos, né? É a segunda pessoa aqui que dá esse salto gigante. Ela já sentiu ali. Você viu que na meditação ela já estava mais leve, né? Acho que a dor já começou a passar. É, eu emanei. Vi muita luz dourada, assim, envolta. Foi muito intenso, assim. Parecia que eu estava com o olho aberto, assim, numa luz amarela, assim. Quando eu comecei a emanar energia, assim, com as mãos na hora da meditação para ela. Foi muito lindo, assim. Muito forte a luz. Você se conectou, né? Já com a dor dela também, né? Eu estava sentindo aqui a dor. Eu estava sentindo aqui a minha dor no pescoço, aqui a dor. Muito forte. Então, gente... É... Eu estou sentindo aqui.